E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wesley e no vídeo de hoje eu trago a vocês a atualização 1.13 do Minecraft. Saiu mais uma snapshot, na realidade saíram várias, mas estou juntando tudo, todas elas, nesse vídeo aqui para mostrar para vocês o que eu não mostrei no último vídeo que vai estar aí no cartão. Bom galera, a primeira coisa então é que eles mudaram a mecânica da água a respeito da visão que a gente tem abaixo dela. Então eu vou demonstrar para vocês como é que ficou. Eu não sei se vocês notaram, mas ao a gente pular na água a visão fica escura, fica bem escura embaixo d'água e começa a clarear aos poucos. Galera, essa foi a mudança que eles fizeram aqui na água, olha só. Vai clareando aos poucos. E a respeito desses itens aqui que é visão noturna e esse elmo que foi adicionado que nos dá uma melhor visão embaixo d'água, galera, não muda nada. Eu vou colocar o elmo aqui para vocês verem, ele melhora a nossa visão abaixo d'água e o efeito continua, o mesmo vale para a poção. Se a gente tomar ela, a gente consegue ver tudo daqui de fora, mas ao entrar acontece a mesma coisa. Uma das coisas que temos também é novos biomas. Eu encontrei esse daqui andando no Minecraft, né? Acredito que foi o único que foi adicionado até o momento, mas foi dito na Minecon que teria novos biomas oceânicos. Suponhamos que você esteja explorando o seu mundo no Minecraft tranquilamente e de repente você dá de cara com isso daqui. Olha só que insano. Eles colocaram ravinas e cavernas abaixo d'água. Cara, vai ser muito da hora explorar isso daqui no Minecraft futuramente, ainda mais se você colocar mods que deixa muito legal a exploração. Além de tudo, você vai explorar e terá minérios para serem coletados. Eu percebi aqui que tem muitos minérios, parece ter bem mais do que cavernas comuns. E uma coisa aqui, ó, que eu percebi também é que algumas partes dão acesso a cavernas embaixo d'água que não podem ser acessadas por cima, galera. Eu curti demais isso, vocês podem ver que tem ouro, diamante, a gente tem ferros aqui, redstone, carvão. Cara, é muita coisa. Não fui eu que coloquei isso daqui por eu estar no criativo, tá, galera? Já estava aqui. E teremos isso daqui também, um corredor daqueles blocos de magma que irão puxar a gente para o fundo do mar. Cara, imagine você andando aqui e de repente você esbarra com isso. Aí já era, cara. Para sair daqui, vai ser um sufoco. E o que para mim foi o mais interessante que veio nessa snapshot são os peixes, galera. Isso mesmo, olha só. Por enquanto, eles adicionaram esse daqui. Eu vou pegar os ovos e mostrar a vocês aqui na água, ó. Então, a gente tem esse peixe aqui que ele seria aquele cinza no Minecraft. Foi mudada a textura, né? Eu não lembro o nome dele, me perdoem. Mas a gente tem o salmão que ele é muito grande, cara. Olha só a comparação daquele ali para o salmão, cara. E a gente tem aqui também o Baiacu, pessoal. Ele parece que envenena a gente. Olha só, já estou com veneno ao a gente chegar perto, né? E se a gente afasta, acontece aquilo com ele, cara. Ele fica pequenininho, velho. Eu não esperava que ele fosse tão pequeno assim. Mas, tá aí, ó. Eu curti demais, ó. A gente consegue ver que ao se aproximar, ele vai aumentando de tamanho, ó. Eu vou chegar bem pertinho para vocês repararem ali, ó. Aí ele estufa de uma vez e dá veneno na gente. Apareceu uma tartaruga aqui. Eu não faço ideia de onde. Mas, enfim. Bom, algumas observações sobre isso. Ao a gente matar, a gente vai conseguir eles como forma de comida, né? Vocês já sabem disso. Esse Baiacu aqui dá para fazer poção e tudo mais. A gente tem os ovos agora dos peixes. Eu não lembro disso antigamente. Então, está aí uma adição. E, galera, a gente terá esses baldes aqui. Que, como foi dito na Minecon, a gente poderá colocar eles em aquários, né? Aquário, não sei se vai vir no Minecraft, né? Vamos esperar para ver. Mas, a ideia seria basicamente essa, ó. A gente vai pegar um balde com água. Simplesmente com água. Vamos até o mar. Eu pego algum peixe aqui. Vamos ver se é um encontro. Essa daqui será a minha vítima. Com o balde de água, então, a gente pode pegar o peixe. E, com isso, a gente pode colocar ele em outro lugar. Vocês viram aqui com a cabeça dele. Fica fora aqui do balde na textura. Muito legal. E a gente pode vir e soltar ele aqui, cara. Além disso tudo, vale ressaltar que os peixes vão aparecer em determinados biomas. Mas, cada peixe vai ter o seu local aí para a gente encontrá-los, né? E um detalhe legal é que, abaixo d'água, eles sempre vão andar em conjunto. Tô apertando o botão errado aí. Mas, aí está o exemplo, galera. Eles sempre vão andar juntos, com exceção do baiacu, galera. O baiacu é um peixe rebelde. Para encerrar esse vídeo, então, eu quero mostrar a animação que eles terão ao estarem fora da água, né? A ideia era fazer eles encontrar a água mais próxima. Porém, em alguns casos, isso não funciona. Mas, é isso daí, galera. Eles ficam pulando que nem loucos. E, no mais, é isso aí. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu peço que se inscreva aí no canal para receber os próximos vídeos que virão a respeito do Minecraft 1.13 ou outros conteúdos aí do canal, tá? E, claro, não se esqueça do seu gostei no vídeo, pois ajuda bastante, não é mesmo? Meu camarada. Os caras gostam de mim, hein? Não para de olhar. Mas, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abraço aí a todos. E até o próximo vídeo. Falou!